Olá a todos, neste tutorial vou demonstrar o processo de desmontagem e montagem da Roger Mark III para limpeza e manutenção. Este é um processo bastante complexo que vou tentar simplificar ao máximo, omitindo alguns passos não fundamentais, tais como a remoção das empunhaduras de madeira e a separação do cano e caixa da colatra da carcaça da arma. A grande causa de elevada complexidade do processo de desmontagem e montagem da Mark III é o desenho do cão e o respectivo perno e a forma como este interage com a mola principal e com o pino que fixa à carcaça. Se em alguma fase do processo algo não estiver a correr como esperado, isto provavelmente deve-se ao perno do cão. Antes de iniciar o processo de desmontagem da arma é fundamental garantir que esta se encontre em segurança. Vamos retirar o carregador, abrir e trancar a corrediça na posição de aberta e verificar se se encontra alguma munição na camara. Nesta arma é impossível ativar a segurança manual sem que o mecanismo de disparo esteja armado. Para completar o processo de desmontagem e montagem é necessário que a segurança manual esteja desativada. Agora que já sabemos que a arma se encontra em segurança podemos dar início ao processo de desmontagem. Em primeiro lugar é necessário fazer um disparo em seco para aliviar a tensão na mola principal de forma a que seja possível removê-la. Em seguida retira-se o conjunto da mola principal. Usando uma chave de fendas puxa-se a patilha de retenção e roda-se todo o conjunto para fora da carcaça e puxa-se para baixo para retirar o perno do seu encaixe na caixa da colatra. O passo seguinte consiste em retirar a corrediça ou o obturador. É fundamental que o perno do cão não fique preso no pino que fixa a carcaça. Se se apontar a arma para cima ou rodar de forma a que o poço do carregador fique para cima, consegue-se retirar o obturador sem esforço. Em seguida separa-se a mola de recuperação do obturador e está concluído o que considero o processo básico de desmontagem. Após cada sessão de tiro, desmonto a arma até este ponto para limpeza básica. Depois de múltiplas sessões de tiro, faço uma limpeza mais completa, retirando as empunhaduras de madeira, separando o conjunto do cano e caixa da colatra da carcaça. Não vou demonstrar isto neste tutorial. Caso haja interesse, poderei mostrar posteriormente este processo. Depois de devidamente limpa, chega a altura de voltar a montar a arma, tentando evitar que sobrem peças. Vamos instalar a mola de recuperação no seu lugar, garantindo que está devidamente alinhada. A arma não irá funcionar corretamente se a mola estiver desalinhada. Seguidamente vamos colocar o obturador na caixa da colatra. Para fazer isto, é necessário garantir que o cão se encontre na posição horizontal. Se não estiver, deve-se apontar a arma para cima e com um dedo baixar o cão até que este fique na posição horizontal. Se mesmo assim não se conseguir introduzir o obturador completamente na caixa da colatra, será provavelmente porque este não está devidamente alinhado. Um ligeiro movimento de rotação deverá resolver este problema. Não se deve fazer força para se instalar o obturador. O passo seguinte consiste em colocar a mola principal no seu lugar, o que até parece fácil, mas como poderão ver de seguida, não é. Para se poder colocar a mola principal no lugar, é necessário que o cão esteja na posição vertical. Ou seja, é necessário primir o gatilho e com um dedo ou outro objeto pontiagudo é necessário empurrar o cão para cima. Como esta arma tem segurança de carregador, esta operação tem que ser feita com o carregador inserido. Depois de colocar o cão na vertical, deve-se retirar o carregador. Agora, pode-se inserir o perno da mola principal no seu lugar, de forma a unir a carcaça e a caixa da colatra. Depois de corretamente instalado, este perno deve sobressair um pouco na caixa da colatra. É necessária alguma força para executar esta operação. Em seguida, é necessário rodar a arma, de forma a que esta fique com o poço do carregador orientado para cima e o cano ligeiramente inclinado para cima. Isto irá fazer com que o perno do cão fique alinhado com a respectiva concavidade na mola principal. Com a arma nesta posição, deve-se rodar a mola principal para o interior do seu compartimento. Deve-se sentir alguma tensão ao inseri-la completamente na empunhadura. Se não se sentir esta tensão, o perno do cão não está no devido lugar e a arma não irá funcionar. O último passo consiste em trancar a mola principal, usando a respectiva patilha de retenção, voltar a inserir o carregador e testar o correto funcionamento da arma. Espero que este tutorial vos tenha sido útil. Em caso afirmativo, por favor partilhem nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar.